O governo federal conseguiu triplicar a presença de crianças com deficiência nas escolas A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, falou sobre a importância de se ter políticas integradas com outros ministérios para fortalecer o desenvolvimento da educação no Brasil Ela citou um exemplo positivo em entrevista para o seu jornal e para a revista do Brasil A gente tinha mais de 70% das crianças com deficiência no Brasil fora de sala de aula O que nós fizemos? Nos juntamos assistência social e escola e fomos na casa dessas crianças E descobrimos que a maioria estava fora de sala de aula por vergonha da família, por desinformação que achavam que a criança não tinha direito Só de ir na casa e buscar essas crianças, essas crianças foram para a sala de aula Nós triplicamos as crianças em sala de aula O indicador no Brasil não muda em dois anos Para você ter um indicador mudando, você leva às vezes 10, 20 anos para mudar o indicador Nós mudamos em dois anos E o objetivo nosso na política educacional no Brasil é a inclusão das crianças com deficiência Mas que ela esteja em sala de aula regular para que ela tenha um convívio com crianças, com as demais crianças Nós estamos agora desenvolvendo um conjunto de políticas E em cima de um trabalho que foi integrado, o Ministério da Educação e o Ministério do Desenvolvimento Social Que bom! E na semana que vem você vai conferir a entrevista exclusiva com a ministra Tereza Campelo aqui no seu jornal Ela vai falar sobre os programas e ações sociais do governo E atossam a uma das pessoas que eu vou conferir a entrevista com a ministro da Educação e o Ministério do Desenvolvimento Social